Esta é uma mensagem em áudio de Ian Lemuri e Kryon através de Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Murim. O título desta mensagem é O Novo Papel da Pineal e ela foi dada durante o tour de Kryon aos Açores no período de 15 a 25 de maio de 2019. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportugues.com Então vamos retornar para o que nós praticamos todo dia Mão no coração E uma profunda respiração com o coração Agradecendo o coração Vamos sentir como esta coerência continua se intensificando Mesmo agora Toda vez que fazemos isso, nós vamos num nível mais profundo dentro dela E como continua Conectando nossos corações como um grupo Então tomamos uma respiração profunda mais uma vez Com o coração do grupo humano como o chamamos E então Tomamos uma respiração profunda com o coração do grupo de golfinhos Então eu tenho algo divertido para que possamos fazer agora Eu nunca fiz desta forma antes E eu procuro fazê-lo juntos com vocês O exercício de telepatia que fizemos antes Nós conectamos com os corações dos golfinhos e baleias E eu quero que façamos a mesma coisa Com o coração Da energia coletiva chamada de Kryon Então o que nós fizemos Então o que nós fizemos Foi o que dissemos Obrigado por estar aqui E sinta conforme esta comunicação retorna Conforme você vai sendo agradecido por estar aqui também E então nós abençoamos Esta presença chamada Kryon E sinta conforme as bênçãos retornam E eu também tenho um pedido pessoal Kryon disse que haveria mais A ser revelado o respeito de baleias e golfinhos Quando o tempo fosse apropriado E eu digo O momento é apropriado Kryon Estamos prontos Obrigado Obrigado Saudações meus queridos Eu sou Kryon Do Serviço Magnético Esta é a oitava canalização na série Feita nos Açores No meio do Oceano Atlântico De fato Nós falamos sobre os golfinhos e baleias E o faremos novamente Eu acho que a maior revelação Não será uma revelação para todos Mas vamos explicar Antes de darmos qualquer tipo de mensagem A respeito das baleias e golfinhos Há aqueles que perguntaram Qual é na verdade o processo Que está acontecendo Com a evolução da consciência Muitas, muitas vezes nós explicamos isto Mas não desta forma Nós falamos sobre o fato De que desde 2012 Está começando a haver Um pensamento evoluído E vocês podem ver isto na sociedade Vocês podem ver Uma atitude mais cuidadosa Vocês também podem ver Talvez As coisas obscuras Que ficaram escondidas por anos Começando a vir A luz Tudo isto É Uma consciência evoluída Da humanidade Eu também disse a vocês Que vocês passarão por algumas coisas Talvez que não sejam prazerosas Para poder Limpar a negatividade Todas estas coisas São parte De uma consciência evoluída Mas o que ela realmente significa Nós nunca dissemos Número um O que aconteceria Com a consciência Altamente evoluída Da humanidade E a resposta a isto É uma comunicação muito melhor Com pedaços e partes Da rede esotérica Sobre a qual vocês não sabem Na verdade É quase como se vocês Fossem capazes De atravessar o véu E ter uma comunicação Com certos tipos de coisas Que vocês nem mesmo sabiam Que estavam lá E se eu dissesse a vocês Que a criatividade em geral Para a humanidade Aumentará E a criatividade Significa Intuição E se você tiver Intuição e criatividade Começando a aumentar Vocês também perceberão Que haverá invenções Haverá novos tipos de comunicações Haverá revelações E especialmente na ciência Com relação ao que pesquisar Eventualmente Isto levará Ao que vocês estudam Hoje neste círculo Quando vocês olham Para aquilo Que é A comunicação Com golfinhos e baleias Mas se vocês prestaram Atenção ao meu trabalho Pelos últimos 30 anos Você retornará E dirá O que é Kryon Que você falou a respeito Com relação a criatividade E intuição E isto é chamado A triade A triade É uma explicação De como um ser humano Funciona Com a consciência Também começaria A explicar Por que a coerência Está começando A ser medida E percebida Porque há Uma triade Que está envolvida Em como A consciência Funciona O cérebro Meus queridos É um computador Ele usa Ele usa As sinapses Para sobreviver Mas como um computador Ele não pode Pensar acima De si mesmo Então coisas como Intuição Invenções Criatividade Arte Música Podem usar Uma parte Do cérebro Mas isso precisa ser Em conjunto Com duas outras coisas Chame-as de órgãos Se quiser Um é o coração Um é o coração E a outra É A pineal O que está acontecendo É que agora Há uma diferente Proporção De uso Nestes três Eles nem começaram A ser usados Igualmente Se fosse assim Vocês teriam Uma humanidade Totalmente evoluída A pineal Especialmente Tem sido Reprimida Por éons Na verdade Mesmo agora A medicina Ainda Pensa que ela gera Certos Químicos Isso é tudo O que ela faz A pineal É a janela Da alma A pineal É aquilo Que está conectado Com o coração E o cérebro Mas também Está começando A realçar Sua influência A aumentar Sua influência Na consciência A pineal Está conectada Com a fonte Criativa A pineal É principalmente Responsável Pela intuição Mas o coração O coração Entra nisso Porque não se pode Ter comunicações Especialmente Comunicações Com o espírito Sem ter o coração Envolvido De forma profunda O coração O coração Então é o gerador Não apenas Do amor E da alegria E compaixão Mas todas as coisas Que estão envolvidas Nisso Perdão Gentileza Beleza Compreensão E está conectado Com o cérebro De uma forma Que o cérebro Ainda se torna O mecanismo Do pensamento Mas não O criador Do pensamento Vocês precisam Da tríade O que está acontecendo Aqui Que é diferente E que você Apreciaria agora Como informação É que a pineal Está começando A crescer Ela está Assumindo Uma parte maior Da carga Na consciência Da humanidade Mas eu direi Algo a vocês Mesmo que ela Esteja começando A se elevar Em termos De influência Dentro da tríade E mesmo Que ela esteja Começando a ser Usada mais Por toda a humanidade Vocês não tem Nenhuma ideia De como vocês Podem trabalhar Com ela Pois a pineal Não está só O que ela tem Em comum Com todos vocês É que ela Será influenciada Pelo estudo Isso quer dizer Se vocês Começarem A exercitar A pineal Vocês podem Literalmente Aumentar Enormemente Sua intuição E sua criatividade E Comunicações Com os golfinhos Os golfinhos Estão sintonizados Com sua pineal Isto pode não ser Uma surpresa Para o homem Que está ao meu lado Mas é assim Que está funcionando Então a pineal Então a pineal Aquele órgão intuitivo Aquele que cruza O véu Regularmente Está sintonizada Com estes animais Isso deveria dar Isso deveria dar a vocês Uma ideia Do porquê Eles são Tão diferentes E se eles Também estivessem Sintonizados Com o outro lado Do véu De uma forma Que não é conhecida Que não é conhecida Por eles Mas conhecida Por Deus Eu quero que vocês Se lembrem disso Os golfinhos E baleias Carregam com eles Um pedaço Desse planeta Que é crítico E é Seu registro Akásico Como humanidade Nós já demos Essa informação Outros já deram Essa informação Para aquilo Acontecer Precisa haver Uma conexão Sagrada Com eles Que é diferente De qualquer outro animal Em qualquer parte E de repente Estamos dizendo A vocês Que sua pineal Está sendo realçada Portanto Os sinais Que vocês Estão recebendo E enviando Também estão sendo Realçados E vocês podem Então Realçá-los Ainda mais Ao estudá-lo Trabalhar com ela E praticar com ela Mas isso Leva-os Diretamente Para eles E é por isto Que neste momento Na história Da consciência Na terra Isto aumentará Vocês estarão Muito mais Conscientes De um sinal Direto com estes Animais Não se surpreendam Se vocês receberem De volta O sinal E é isso Que está acontecendo Da triade Que nós discutimos Por todos estes anos Agora vocês sabem Que aquela que está aumentando Mais Aquela pequena parte Do seu cérebro Aquela que se alinha Com o ponto Bindi Dos hindus A janela Para a alma Esta é aquela Que fala Com as baleias E golfinhos Eles estão sentindo Isto Eles sentirão Uma humanidade Elevada Enquanto nenhum Outro animal No planeta Terá nenhuma Idéia Mas os golfinhos E baleias Sabem É um dos motivos Que vocês Poderiam Aproximar-se Deles Mesmo quando Eles têm Filhotes E eles sabem Que vocês São seguros Há tantas histórias Dizendo que eles Sabem quem vocês São E isso também É o motivo Conforme sua pineal Aumenta sua força Estes animais Estarão realmente Sintonizados Com vocês Este grupo Vocês têm Uma oportunidade Nestes próximos Dois dias De não apenas Experimentar Um nado Mas uma Mas uma comunicação E quão frequentemente Isto tem sido incluído Quando vocês Nadam com os golfinhos Vocês estão Se comunicando Com os golfinhos Vocês estão Praticando isto Vocês se comunicam Uns com os outros Usando a pineal De uma forma Diferente É idêntico A comunicação Praticada Com os golfinhos Ou baleias Vocês deveriam Saber isto Eles têm um receptor Que se casa Com o transmissor Na pineal Tudo isto está alinhado Meus queridos Com algo que nós discutimos Especialmente Nestas últimas canalizações Nós falamos sobre Ir até o muro Eu explicarei o muro Na próxima vez Que nos encontrarmos Eu direi exatamente O que ele é Nós falamos sobre ele No Egito Nós falamos sobre ele Na canalização número 5 Nos Açores Nós falamos sobre Isto na canalização 7 Nos Açores E a canalização 9 Falaremos sobre A definição Do que o muro Realmente é Mas eu darei uma dica Por que é Que há 15 anos atrás A comunicação com os golfinhos Poderia ter sido Apenas para alguns poucos Mas hoje Está sendo visto Como algo que vocês Podem desenvolver Trabalhar com isto Realçar Praticar E usar Algo mudou Então eu digo isto a vocês O muro continua a mudar E isto dará a vocês Uma dica Do que eu falarei Na próxima vez Que nos encontrarmos Mas neste momento A informação É que esta tríade O cérebro A pineal E o coração Estão começando A mudar Na forma como trabalham E nas porcentagens Que cada um Daqueles órgãos Usam Para a consciência humana Bem-vindos A era da pineal Pois esta é aquela Que criará Um aumento Na evolução Na evolução Da humanidade E então Vocês descobrirão Que nem toda a humanidade Até mesmo a usará Eles terão momentos difíceis Com algo Que eles nunca usaram antes E haverá aqueles Que farão E aqueles que não E será muito óbvio Mais do que jamais antes Aqueles que têm compaixão Vencerão E aqueles que não têm Perderão Vocês estão em um lugar Doce Podem sentir isto Vocês nadarão amanhã Em um belo oceano E se eu dissesse a vocês Que há animais Neste momento Sintonizados com vocês Eles estão na água Em seu ambiente E eles estão dizendo A vocês Venham nos ver Venham estar no nosso ambiente Por um tempo Será que isso está além Do seu sistema de crenças Pensar Por um momento Que sua pineal Não será Ligada Até que você entre na água Vocês já pensaram nisto Se esta é realmente Uma comunicação multidimensional Eles sabem Que vocês estão vindo Neste momento Será que isso é demais Para vocês acreditarem Bem amanhã Veremos Se eles saudam vocês Desta forma E assim é